Olhe para o céu, ele vai guiando você Olhe para o céu, pra não se perder A boa vibração, depende da sua recepção É você quem escolhe, se aceita ou não Acenda a luz que está dentro de você Valorize o que os olhos não podem ver E a sua fé crescerá todo dia É a sua fé sendo fortalecida Já prova a sua fé, é nas pequenas coisas é E se não tem raiz, não fica de pé Essa vida é pra frutificar Ainda, ainda é tempo de pensar Tempo de sonhar De renovar Música 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 Amém.